Música O Baile da Primavera realizado no último dia 27 de setembro na sede central do CPP foi um sucesso. O Baile da Primavera é realizado todos os anos e esse ano, por surpresa minha, ele bateu o recorde. E aqui nós temos o buffet Lema, um excelente buffet e já estamos programando para o ano que vem com a banda Doce Veneno, a noite da mama em maio. Centenas de associados e convidados se reuniram em uma noite especial, recheada de muita dança, comida e principalmente se reencontraram com os amigos. Inclusive, alguns dos participantes fizeram questão de deixar registrada a satisfação em prestigiar o evento. Já é o terceiro ano que eu venho, essa banda é maravilhosa, ela me faz me sentir na minha juventude. Eu amo ouvir o CPP, em todos os bailes eu estou presente, seja no dia das mães ou no da primavera. Procuro participar porque além de tudo eu adoro dançar. As bandas são bandas fantásticas, incríveis, que não deixam ninguém sentado nas mesas. Eu adoro os bailes do CPP, eu venho sempre, há muitos anos eu frequento os bailes, são sempre maravilhosos, adoro. E o senhor, o que tem a dizer, essa noite não vai ficar na mesa, vai só dançar? Particularmente eu ficaria só lá, mas ela não aguenta. Particularmente eu ficaria só lá, mas ela não vai ficar na mesa.